O galerinha, bora, bora, bora pescar, pessoal. Zenirão, já tá pescando, cara? É aqui, Fábio, ó. Vou começar assim? Eita! Vou começar o vídeo aí, ó. E aí, como vem? Mano, nem comecei o vídeo. Como é que você tá? Tô bem, cara. Não, começou como? Que jeito? Ó, esse aqui segurando o peixe na mão já aí, ó. Uma na mão e a outra na vara. Você dá doido. Como é que eu começo esse vídeo, então, pessoal? Seja bem-vindo a mais uma pescaria no Paraíso da Tilapa. É isso aí, pessoal. Tá eu aqui, o amigo Bruno, o amigo Zeniro. Tem que começar o vídeo de que jeito? Começar com o estilo. Ah, eu vou, 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 vou. Ó, minhoquinha. Pessoal, tem um canal top aí no YouTube, pessoal. Vou deixar o link deles na descrição do vídeo aí, ó. Bruno chamou nós mais uma vez pra vir pescar aqui. Aí, ó. Dá tempo não, hein? Você tá doido, Fábio. Pessoal, eu nunca vi um rio desse jeito assim, ó. Ó, toma. Toma. Rapaz, é brincadeira. É inacreditável. O que tem aqui dentro desse rio, pessoal. Hum, não dá tempo não. Ó, sem desligar a câmera. Olha lá, ó o Zeniro. Olha lá, o Zeniro. Ó o Bruno. Eu também perdi. Eu vou colocar mais peixe aonde aqui? Meu Deus do céu. O Bruno tá pegando um atrás da outra aí, pessoal. Tem quatro peixes na mão. O que que eu faço com isso aqui? Ó, não dá tempo não. Toma. Toma. Escapou. Toma. Ó, ó a varinha. Ó a varinha. Rapaz do céu. O que que é isso? Grapa gorda. Meu Deus do céu. Pessoal, isso aqui é o rio Água Preta? Água Preta. Olha a quantidade. Olha, toma. Maravilha. Pessoal do céu, olha. Meu pai do céu. Impressionante. Aqui, pessoal, só sai e toma. Porque, ó, não dá tempo não, pessoal. Toma. Olha lá o Zenirão lá, ó. Toma. É doido, é? Olha aí, olha aí. Ah, doido, peguei a linha. Não dá nada. Ah, vou ter que sortar. Pessoal, olha aí, ó. Vou desenroscar aqui e vamos pegar mais. Vai desenroscar ali, já vai o tempo. Não para não. A boinha, bem devagarzinho. Zenirão acabou de pegar uma lá, ó. Gosto quando a boinha vai indo assim, pessoal. Bem lentinha. Aí você só pega, ó. Foi. Já era. Toma. Toma. Olha. Opa. A bicha deu uma corrida ali. Ó, ó, ó. Ah, bichinha braba. Hã? Aí, ó. Olha aí, ó. Tá na mão, pessoal. Ó, com a mesma minhoca. O mesmo toque de minhoca, vamos dizer assim. Olha lá o Zenirão lá. Ó o Bruno aí, ó. Meu pai do céu. Olha aí, pessoal. Vocês acham que é brincadeira? O Zenirão tá fazendo a festa lá. Ó, vocês acham que é brincadeira? Aí, ó. Ó, não dá tempo não, cara. Dá não. Ô, Fábio, fala como é que é a ceva nossa aqui. Rapaz, aqui é bosta de porco em Quirera, pessoal. Essa é a ceva, tá? Pessoal que não conhece aí, é só jogar um saco de meia de bosta de porco, meia de Quirera, é... Patilapa é batata, galera. Não tem, pessoal. Vamos atrás da outra. Olha lá, ó. Se tiver tilapa, elas encostam mesmo, sem dó. Eita! Não dá tempo de desligar a câmera, não? Meu pai do céu, o que que é isso? Olha aí, pessoal. Olha aí, ó. Ó. Tá ali. Ó o Zenirão lá já. Acabei de colocar na água. Tá vendo? Eu também. Acabei de colocar na água. Não dá tempo nem de tomar água. Toma. Toma. Agora virou, agora virou nó mesmo. Agora sim. Embolou todas as varas, pessoal. Ah, meu Deus do céu. Inacreditável, pessoal. Vou tentar desembolar aqui agora, viu? Olha aí, ó. Só tilapa do padrão bom, ó. Tilapinha boa, pessoal. Só tem grande, viu? Tilapinha gigante aqui. Tentar ver se a gente consegue pegar uma, né? A brotona dessas. Ó, só um pouquinho da minhoca. Minha minhoca, ó. É só arremessar e esperar um pouquinho. E ó, a boinha já tá indo, ó. Como é que a boinha já tá indo? Opa, opa. Ó lá. Ó o Zenirão. Ó. O Zenirão pega, também pega. Olha aí, ó. Olha aí, que lepa de tilapa, hein? Bonita. Bonita. Olha ela. Essa tá gordinha aí, ó. Tá na mão, pessoal. Mais uma, ó. Ó, tirou. Ó. Olha aí, ó. Ó a boinha. Toma. Ô, escapou. Que paraíso é esse? Ó. Ô, escapou também. Olha lá, quer dizer, toma. Peste mais, pessoal. Joguei mais lá para o meio agora. Olha a boinha como que já tá. Ó. Ó. Meu pai do céu. Olha aí, ó. Mais uma pequenininha. A tilapa que não acaba mais, viu? Ó. Olha aqui, ó. Ó a boinha. Tem só um pouquinho de minhoca, ó. Ó. É só um pouquinho de minhoca, ó. Não, não, não. Eu nunca vi isso na minha vida. Pegar essa douradinha para dar uma... Olha aí, ó. Olha aí, ó. Dizem que tem até dourado aqui, pessoal, nesse riozinho. É o tamanzinho dele, ó. Um riozinho pequeno, ó. Pena que é longe da minha cidade para mim ir direto aqui gravar um conteúdo para vocês, viu? Mas quando der, pode ter certeza que a gente vai vir, né? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Brunão educando, ó. E a bichinha briga, hein? E a bichinha briga, viu, pessoal? Pensa, mas já escapou já, ó. De tanto que tem. Vamos buscar outro. Meu pai do céu. Olha a bainha. Ó. Ó a varinha. Olha aí, ó. Não, 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 não. Olha. Não. Será que tem? Será que tem peixe, pessoal? Não dá tempo, não. Acredite se quiser. Tá filmado, tá aprovado. Ó. Tá filmado e tá aprovado. Não chama nós de mentiroso, não, porque... Baixa, ó. Ó. Opa. Foi pro enrosco. Foi pro enrosco, pessoal. Olha aí o Brunão aí, ó. Olha aí, ó. Tem mais uma. Top, 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 top demais, pessoal. Top demais, tá doido. Que ela lá enroscou, pessoal. Ó. Peguei outra. Outra vara. O Brunão tava pescando, ele teve que sair. Eu já queria agradecer ele por ter cedido o espaço pra gente vir pescar. Peguei a outra varinha que ele tava. E bora pescar. Vamos ver aí se a gente pega mais alguma coisa pra vocês. Mas é o paraíso da estilápia. Nossa, só solta. Ó a boinha. Ó. É demais. Olha aí, ó. Ó a boinha. Rapaz, achei pesado, hein. Tá doido. Olha aí, pessoal. Ó. Ó. Olha. Olha. Meu pai do céu. O que que é isso? Inacreditável, pessoal. Ó. O que é? O que é o pescado deitado? Não, é pra pescado deitado mesmo. Que é peixe demais, ué. Não dá tempo, não. O que é o meu varinho aqui, ó? já tá pego já só um pouquinho de minhoca eu vou colocar aqui nesse cantinho pessoal tá descendo o cisco aqui ó hoje a gente consegue pegar mais uma é só o piso toma é tá pelo amor de Deus pessoal o que que é isso ó só vou tirar aqui ó ó só o bagaço da minhoca vou soltar aqui para vocês não achar que é mentira soltei ó na água boinha tá descendo ele tá tirando a de lá ó e a o o capô e aí o meu Deus do céu e o pessoal queria agradecer vocês mais uma vez agradecer o Bruno que teve que sair felizmente não pode ficar aqui agradecer o amigo Zeniro lá olha o Zeniro pegando o outro lá agradecer o amigo Zeniro que mais uma vez tá junto com a gente aí né se Deus quiser nos proporcionando olha pessoal essa alegria imensa de estar pescando junto mais uma vez meu muito obrigado que Deus abençoe a cada um de vocês olha aí ó é impressionante pessoal tamo junto até a próxima se Deus quiser valeu 40 da pesca e Zeniro para o pesca raiz Zeniro pescaria raiz valeu